Esse cara é visitado em placas e hoje eu vou mostrar pra vocês como que ele conseguiu a primeira placa do YouTube E eu não tô falando das placas de 100 mil inscritos, mas sim literalmente a primeira mesmo Uma placa super exclusiva que pouquíssimos tem e quase ninguém sabia que existia Inclusive ele também colocou o maior nome possível em uma placa do YouTube e tentou colocar um emoji em outra e deu certo E também ele tem de certa forma o maior museu de placas do YouTube que ele diz valeu 1 milhão de dólares Bom, a gente precisa ver isso aí tudo Antes do vídeo continuar eu preciso mostrar pra vocês pessoal o patrocinador Blaze E aqui sempre lembrando que é muito importante, tá bom, que não é renda extra, cara, tu não vai ficar rico nem nada semelhante O objetivo da minha publi é tu entrar realmente pra se divertir, tá bom, sem achar que é investimento e é lógico sendo maior da idade Diversão porque aqui dentro tem vários jogos que são super interessantes e dentre todos eu nunca canso do Crash Que é o que eu vou mostrar hoje pra vocês Mas também tem vários como Slide, Fortuna Double, Limbo, Plinko e sempre tem novidade também Pra jogar o Crash na verdade é muito fácil, o gráfico aqui vai subindo enquanto ele tá subindo é só felicidade porque ele tá multiplicando Entretanto, tu tem que dar um jeito de sair antes do gráfico ficar vermelho porque quando fica vermelho, mano, é porque crashou O gráfico começou a subir, eu coloquei 200 reais e minha meta era tirar no 2x Mas eu tava confiante ali, passou o 2x, eu tava pensando que poderia ir até mesmo até o 3x E realmente foi, então chegando no 4x eu pensei, cara, se chegou aqui, então eu tirei no 5.35x super arriscado Porque olha só, crashou logo depois no 6x Eu poderia ter perdido os meus 200 conto ali, mas não aconteceu porque eu saí antes e multiplicou bastante Pra vocês jogarem tem que depositar, é claro, e piques entrando na mesma hora, pessoal, usando meu código Utopia Vocês ganham um monte de benefícios, então não se esquece aí, tá bom? Diversão, responsabilidade e código Utopia Tamo junto, link aí na descrição, tá bom? Esse youtuber se chama Jack, ele tem vários canais aqui no YouTube E na verdade eu já fui muito viciado no canal dele mesmo justamente porque eu também amo palaquinhas Inclusive, pessoal, eu tô participando do iBash e olha essa placa maravilhosa, mano, que eles dão Meu sonho, na moral, é ter uma placa dessas aí, cara, e tu pode votar 3x por dia em mim Todos os anos os caras são os mesmos famosos que ganham, eles têm milhões de placas dessas Então chegou o meu momento, entra no link logo e vota Eu tenho esse canal aqui chamado Toshi, que o nome dele é completamente bugado até hoje E eu cheguei a 100 mil inscritos nele faz um tempão e tentei pedir uma placa do YouTube também super bugada Com um nome enorme ali, que era pra ser a maior placa de todas O resultado é que, obviamente, não deu certo, veio só o nome Toshi Em compensação, o Jack criou um canal com limite de caracteres que um canal pode ter, que é 50 caracteres Então com esse canal ele conseguiu a placa mais longa do YouTube Mas é claro que isso aí não é nada satisfatório pro cara porque ele não fez algo que quebrou o YouTube Então ele criou esse outro canal aqui Sim, o canal tem um nome tão grande que aparece em 3 pontinhos ali, cara, e não tem como ver o nome inteiro O único jeito da gente realmente ver o nome inteiro do canal é clicando em se inscrever aqui e depois tirando a inscrição Então aparece cancelar a inscrição de e esse nome aqui gigantesco É claro que eu não contei letra por letra, cara, não sou louco, mas aí eu copiei tudo e fui num site que conta caracteres 382 caracteres e o canal tem mais de 100 mil inscritos Como é que ficou a placa desse canal aí? Será que finalmente o YouTube criou uma placa com mais de uma linha? Eu fico imaginando os caras da fábrica que fazem as placas tipo Beleza, a placa do Zequinha Gameplays aqui do Naruto Gamer E do nada essa loucura O que aconteceu foi que, bom, na verdade já é meio frustrante porque ele teve horrores e problemas Na hora de pedir a placa, obviamente já não deu certo Então ele entrou em contato com a empresa que faz as placas E eles disseram que, é claro, o limite ali de caracteres era até de 50 Ele perguntou se não podiam fazer alguma coisa e depois é um monte de troca de e-mails Oh, não, na verdade virou só os primeiros 50 caracteres mesmo Mas é claro, ainda assim era o maior nome de uma placa do YouTube Até que calma que ele vai dar um jeito, o maluco sempre dá um jeito Por algum motivo aí depois de um tempo essa placa, quando ele passou o dedo, começou a sair tudo que tava escrito Não só o nome, mas também a logo do YouTube ali, a coisa mais triste do mundo pra ele, imagina só Então ele mandou um e-mail pra empresa ali, como ele incomoda esses caras Na verdade ele ganhou outra placa totalmente de graça Só que ele teve uma ideia da hora demais de usar essa placa aí que saiu tudo E realmente finalizar, tirar tudo que tava escrito Só que daí ele entrou em contato com um amigo dele que personaliza placas E ele pediu pra enviar isso aqui Um molde certinho, coisa que o YouTube não conseguia fazer Com realmente o nome completo, cara Todos os trocentos caracteres ali que formam o nome E assim ele tinha a missão de fazer com as próprias mãos a maior placa do mundo O que eu acho que é muito justo, já que o nome é realmente esse aí Ele também chegou a 100 mil inscritos, ou seja, o cara tá muito à frente do YouTube Quando chegou os adesivos pra ele colar, ele tinha um grande problema Porque em vários momentos os adesivos estavam saindo Porque estavam ficando colados no plástico e depois de muito trabalho E isso aqui aconteceu A última letrinha que faltava simplesmente saiu Mas não se preocupe porque ele fez uma cirurgia ali e consertou tranquilamente E assim ficou o maior nome numa placa do YouTube É igual aquela thumbnail, o clickbait que ele tinha feito antigamente E sinceramente ficou muito bom, cara Absurdo, muito legal ter isso aí na parede Antes da gente ver a primeira placa do YouTube que ele pegou Cara, e como que ele pegou? Esse aqui é o museu que o cara tem Só pra vocês terem uma noção de quantas placas que ele tem Que ele usa uma placa de 10 milhões de inscritos como apoio da mesa Porque quando ele tira a placa dali que é bem pesada A mesa meio que fica em falso É igual limpar a bunda com dinheiro Ele também tem essa placa antiga de 1 milhão que é muito linda, grandona E naquela época é claro que ele não tinha 1 milhão de inscritos Mas ele comprou essa aí no Ebay E em cima dessa torre de placas Mano, o cara é maluco Não basta uma parede cheia de placas Também tem uma torre Em cima delas tem botão do MrBeast De 10 milhões de inscritos e ainda autografado E ele literalmente também tem um rubi De 100 milhões de inscritos ali do PewDiePie E como que ele tem essa placa aí A história pra outro vídeo Agora, como que esse maluco aí conseguiu a primeira placa do YouTube? O interessante é que aparentemente só 19 pessoas tem essa placa aí E na verdade, até hoje eu pelo menos nem sabia que ela existia Porque realmente foi muito no começo do YouTube Quando o Google comprou o YouTube Porque assim o YouTube não foi sempre do Google Eles decidiram que quando compraram Que queriam realmente tornar isso aqui, sabe, um lugar pra criadores Então eles criaram o YouTube Video Awards Que é basicamente os prêmios do YouTube Só que não era nada a mesma coisa de hoje em dia Porque na época que isso aí lançou, gente Literalmente ninguém tinha 100 mil inscritos A ideia não era fazer plaquinha de 100k Saber 1 milhão e 10 milhões Mas sim, eles fizeram 7 categorias Onde tu poderia votar em qual criador queria ganhar o tal prêmio Nossa, isso aí é muito legal mesmo Porque além do criador ter ganho Isso aí há muito tempo Quem escolheu isso foi a comunidade E essas aqui foram as categorias Olha só, mais criativo Mais inspirador Melhores histórias Melhor vídeo de comédia Melhor vídeo de música Melhor comentário Que é tipo o canal de comentário E mais adorável Em cada categoria tinha 10 participantes E só um ganhava Então um desses caras teve a ideia de fazer um unboxing mostrando a placa Coisa que eu acho que nem existia naquela época Um unboxing Mas eu ainda não vou mostrar a placa pra vocês Que é muito diferente e bem legal Acontece que o Jack entrou em contato com várias pessoas Dessa época aí Que receberam esse prêmio Sabe, explicando tudo Que ele tem assim Praticamente esse museu enorme de placas de YouTube E algumas pessoas simplesmente responderam Que não tinha interesse em vender pra ele Ele também perguntou se alguém queria Sei lá, sabe Alugar pra ele fazer alguns vídeos e tal E as pessoas não quiseram também Pelo motivo principalmente que ela é muito pesada E poderia muito bem estragar no caminho E um dos caras falou até mesmo pra ele Que ele não tinha mais o prêmio Então agora o Jack só aceitou Que nunca iria ter essa placa Porque realmente ninguém queria vender pra ele ali Até que do lado ele recebeu um comentário Desse usuário aqui Arroba PogoBet E ele falava o seguinte Eu ganhei o YouTube Award de 2007 Na categoria Melhor Tutorial E eu ainda tenho o troféu Eu realmente venderia pra você por dinheiro Mas se liga A placa é muito pesada Basicamente eles entraram em contato ali com o outro cara Depois disso E eu queria muito saber mesmo Quanto que ele pegou nessa placa Porque com certeza não foi valor pequeno não É um item absurdo cara O item mais absurdo eu acho né Que vai pro museu dele E sim, a caixa finalmente chegou cara E ele vai abrir A placa na verdade tá em duas caixas E vocês vão entender o motivo Ele abriu o primeiro pedaço E olha só isso aqui cara Uma placa de vidro que tem a logo do YouTube É super bonitinha e bem diferente Mas isso aí não é nada cara Nada mesmo sem a base Que torna esse award aí absurdo Ele desembalou E olha só isso aqui cara Não dá pra entender tão bem né Que bagulho mais estranho Mas ele tem algumas informações Tipo qual que era o canal Sabe qual o ano e qual categoria Mas olha só o que acontece Quando o único era a placa com a base Meu Deus Eu achei muito lindo mano Imagina ter isso aí na estante Não é só bonitinho Parado desse jeito Porque o YouTube Realmente fez com bastante carinho Olha só o que a placa faz Ela dá um mortal Completo e infinito Sei lá mano É giratória Eu acho que é realmente Uma das placas mais criativas Do YouTube E é literalmente Também a primeira É claro que a gente entende Sabe como é que saiu De algo super criativo Assim que literalmente Dá até um mortal Imagina Saiu de uma placa Que dá um mortal Pra placas bem mais comuns Agora Mas a gente entende Que realmente tem muito O YouTube Ele não tem como fazer Especial desse jeito Pra todo mundo Isso aí realmente Adiciona muito No museu do cara Que legal E eu quero muito Ter a placa do iBash Então nesse momento Tu tem a obrigação Cara De ir nos comentários E ir lá votar em mim Aposto que tu não quer Que o Felipe Neto O Peter do iNerd Cara ganhe pela centésima vez Deixa eu ganhar Só uma Tá bom Esse foi o vídeo Até o próximo E tchau E tchau